. 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 590 fãs Estou se chamando Estou aqui na autódroma 790, estou com um aeronave Estou aqui no meu aeronave Estou aqui na minha avó E o aeronave está em casa Estou aqui na sua avó 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 Corte aérea 1.312, conforme o seu atingimento, vai cruzar a esquerda, ingressar no objetivo da N2A, e já mantém a minha escuta. Corte aérea 1.312, conforme o seu atingimento, vai cruzar a esquerda, ingressar no objetivo da N2A, e já mantém a minha escuta. Corte aérea 1.312, e espera a passagem de mais ou menos em 10, umas 2 milhas, faça a pé. Ah, é, que linda fazenda, ó. Corte aérea 1.412, e aí, espera, a passagem de mais ou menos em 10, umas 2 milhas, faça a pé.